Imagine você viver como um prisioneiro dentro da própria casa. Minha vida tá um inferno, minha vida tá um terror. Eu não saio mais, eu não tenho mais como sair de casa. Eu não tenho mais como trabalhar. Eu não tenho mais como fazer nada, gente. Um, dois, três cadeados, correntes nos portões, grades na entrada de casa. Tudo isso pra se proteger do próprio filho. Olha, essa situação deplorável é encarada por uma senhora de 60 anos que mora aqui em Balneário de Carapibus, na Serra. E por questões de segurança, nós não vamos identificar a casa e nem a rua onde essa vítima mora. Há anos, ela sofre com a dor de ver o filho no mundo das drogas. E com ele, gente, ela sofre as consequências de quem escolhe trilhar, caminhar nesse mundo. E na tarde dessa terça-feira, ela viu a casa dela ser invadida mais uma vez. O filho entrando na residência em busca de algo, de algum item, algum eletrodoméstico que ele pudesse levar pra rua e trocar por drogas. Nessa situação toda, ela não teve nenhuma outra alternativa, né? A não ser buscar ajuda. Isso porque nem os cadeados e nem as correntes foram suficientes pra conter o agressor, que conseguiu entrar após quebrar o telhado da residência. Falou assim que hoje eu vou beber seu sangue. E são essas coisas, muita, 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 muita agressividade, muito xingamento. Eu vivo de boa de xingamento. Eu não posso falar nada. Minha casa, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Mas desta vez, o agressor não conseguiu levar nada. A vítima acionou a polícia militar que rapidamente chegou ao local. Eu que chamei as polícias porque eu fiquei com muito medo dele ontem. Porque ele ontem estava muito transtornado, muito agressivo. Aí eu chamei as polícias e ele estava dentro de casa e eu estava lá fora. Aí fiquei esperando as polícias chegarem. Mas nem sempre ela teve a mesma sorte. É que por várias vezes o filho entrou e saiu da residência sem que ela ao menos tivesse tempo de pedir ajuda. E a falta de móveis pela casa comprova a situação. Na cozinha já não tem mais fogão, botija de gás. Nos armários não tem mais panelas. A vítima diz que o filho furtou tudo e trocou por drogas. Roupa, comida, panela, tudo, tudo. A idosa disse que por várias vezes já tentou internar o filho, mas sempre sem sucesso. Porque ele conseguia, inclusive, fugir dos locais. Só que como ela estava sendo ameaçada e agredida verbalmente, ela passou a buscar ajuda da polícia. Ela, inclusive, já tinha medida protetiva contra o próprio filho. Desta vez, ele foi detido. Foi levado para o plantão especializado da mulher em Vitória e autuado em flagrante por injúria, ameaça, violação de domicílio e dano ao patrimônio. Ambos na lei Maria da Penha. E encaminhado para o presídio. Apesar de se sentir segura ao saber que o agressor está preso, essa está longe de ser a vida que a mãe desejou para o próprio filho. E por isso, ela pede ajuda. Era o que eu mais precisava na vida, que alguém me ajudasse a internar ele. Porque eu já entendi ele várias vezes, mas é clínica aberta, ele sai, ele não fica. Ele tem que tomar medicamentos, ele não toma. Então, para ele fazer esse processo, ele tem que estar internado numa clínica fechada para poder fazer esse tratamento dele.